Pessoal, não sei se vocês estão vendo, pessoal, mas aqui, pessoal, tem uma árvore aqui, pessoal, que não está chovendo, pessoal, ó. E essa árvore, pessoal, ela está pingando, está caindo goteja de cima para baixo, pessoal. Não estou olhando para cima, não estou vendo nenhum depósito de água que ficou lá em cima da chuva, pessoal, não estou vendo nada, pessoal. Vocês estão percebendo, pessoal, caindo um espingo d'água, mas está caindo água, pessoal. Da árvore, pessoal, olha, pessoal, não sei como isso está acontecendo, esse fenômeno, pessoal, eu não estou vendo nada lá em cima. Para vocês verem, pessoal, ou não, aquelas gotejas de água caindo no chão, caiu até aqui na minha cabeça, pessoal. Vou tentar filmar aqui de baixo, pessoal, o que o sol está aqui, para ver se vocês conseguem ver, pessoal. Não está chovendo, pessoal, está caindo, gotejando. Não dá de pegar, porque o meu celular não vai lá em cima, para dar um zoom, meu. Nossa, está caindo muita água, está pegando bastante água, meu. Não sei se vocês estão percebendo, não é? Olha, vai sempre dar uma... Sempre cai água, meu. Sempre está pingando, não tem nada lá em cima, ó. Está vendo? Está para vocês perceberem? Vocês estão percebendo, irmão? Olha, vocês estão percebendo, irmão? Eu vou olhar em casa e ver se devo gravar essa gotejação de água, pessoal, tá bom? Nossa, meu, nunca tinha visto isso aqui, eu olhei em cima lá, não tem nada, meu, de água presa. Está gotejando, meu, a água aqui, ó. Eu estava passando aqui por baixo, sem querer eu vi, ó. Então, vamos lá. Eu estou fazendo isso aqui. No tem nada. Obrigado.